Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Que me adianta o dinheiro Morar em grande cidade Ter fama no mundo inteiro E não ter felicidade A vida assim não presta Congir de ti é ruim Oh por favor eu te peço Oh não, não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Oh não, não, não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Está amanhecendo o dia Meus olhos estão inchados Acabou a alegria Estou desatordoado Preciso mais de uma chance Preciso mais de uma chance E não, 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 não vire as costas pra mim Mas estou arrependido Oh não, 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 não vire as costas pra mim Empresto teu ombro, amigo Preciso desabafar Oh por favor não te importes Se por acaso eu chorar A solidão é tão grande Difícil de suportar E não, 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 não vire as costas pra mim Mas estou arrependido Oh venha me abraçar A vida assim não presta Longe de ti é ruim Estou voltando pra casa Não, 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 não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama Eu deito na minha cama e não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Não, 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 não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Oh não Oh não, não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Oh não, oh não Não vire as costas pra mim Oh não, oh não